Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar um vídeo aqui no aceitamento, bem legal tá Montando o moedor aí, ensinando aí algumas dicas e estratégias aí, beleza? E vamos aproveitar aqui que eu já estou aqui, já vou avisar que tem muita gente que não está sabendo, tá Sobre o bug do farm infinito aqui no assentamento, tá galera? Dá para você ter tábuas, bloco de pedra, bloco de ferro, entendeu? É ferro também, barra de ferro, bloco de pedra, placa de ferro, tudo infinitamente aí de uma forma muito simples As bancadas também, tá galera? Dá para você construir as bancadas e recuperar alguns dos itens aí também, beleza? É bastante interessante, qualquer coisa no assentamento aqui dá para você poder estar evoluindo E recuperando alguns itens aí, tá? Que não são do assentamento Por exemplo, transmissão do ATV na van, já pensou galera? Titânio, beleza? Cobre para você poder estar montando as bancadas, você vai estar economizando tudo isso daí, tá? O farm infinito, galera, que eu vou mostrar aqui para vocês agora Ele vai consistir, tá? Em você fazer isso daqui, ó Vou mostrar para vocês aqui, ó, pode ver a quantidade que eu tenho aqui, ó Beleza? Ó, eu vou construir tudo, tá? Vou mostrar aqui para vocês Deixa eu construir tudo aí, ó, vai gastar Isso aqui no caso, galera, eu já tenho bastante, é... Placa de ferro, bloco de pedra Eu já tenho bastante, então não quero O que eu quero mesmo é só as barras de ferro, né galera? E tábuas, beleza? E as tábuas ali de pinho Para poder estar, aí ó, para poder estar construindo, fazendo carvão Armas brancas, sacancinho, né galera? Olha aí, ó, pode ver Olha a quantidade que ficou, 602 e 194, né galera? Agora eu vou fazer o bugzeira e já volto com vocês, tá? Para vocês verem aí como é que funciona Voltamos, galera, agora vamos entrar aqui no assentamento, tá? Gostaria de mandar um salve aí, mano Especial aí para o parceiro do canal, tá galera? Membro parceiro aí do canal Mostrar aqui, beleza? Ó, nível atual aí, tá? É o GW Seus, galera Se tornou membro do canal aí Fez um upgrade a Dark Parceiro Obrigado mesmo pelo apoio, tá? Todos os membros aí Dark Core também, tá galera? Fortalece, fica aparecendo a figurinha ali Todos os canais Se caso não tiver alguém aí dos membros aparecendo as figurinhas Galera, me avisa aí, tá? Que eu adiciono Porque às vezes eu posso, é... Às vezes pode acontecer de eu errar aí, né cara? E não colocar a figurinha, galera Ou você tornou membro recentemente E eu não adicionei, né? Sempre toda terça-feira eu analiso isso daqui Porque quando eu estou de folga, né galera? Terça ou quarta-feira eu analiso isso daqui Por 1,99 aí galera Você já consegue se tornar membro do canal, tá? É, ter acesso ao grupo VIP aí, beleza? Em breve tem mais vídeos aí também É, só para membros no canal Vai ser bastante interessante, tá? Ó, você pode estar realizando também um fix aí para o canal, tá galera? Pra fortalecer, fortalece demais, mano Pra quem não sabe aí eu trabalho somente com o YouTube, tá? Beleza? Essa é a minha renda principal aqui, né? Só tenho ela, pra falar a verdade Era tatuador, mas parei, tá galera? Fiquei só no YouTube agora, tá? E olha aí, a gente construiu tudo, tá? Construiu tudo, tá vendo? Olha lá E o material, olha aí, galera Ele não gastou, tá? É esse aí que é o bugzeira, tá? Mas qual que é o bugzeira, galera? O que você fez aí? Mas você não falou como é que... É aí que tá, né galera? É aí que tá O bug é secreto Pô, mano Eu assisti até agora E você veio falar agora Que o bug é secreto, né galera? Pô, não, não é assim, mano Palma, palma, palma E é grátis, galera Calma, palma, palma Não preenam os canos, né? Pra você poder ter acesso O vídeo eu vou até atualizar ele, tá? Não agora Vou atualizar ele aí mais pra frente Tem um vídeo já ensinando como é que faz Ele é antigo aí Mas funciona pra você ver, né? Como os bugs secretos aí Eles se fortalecem, né galera? Você entra no grupo, tá? Vai ter na descrição aí Do grupo do WhatsApp Que é o mais fácil, tá? Você pode estar me chamando no PV Eu mando o bug pra você, né? Ou você pode estar pedindo nos grupos lá Que já tem fixado, né? Todos os bugs lá Bem simples Lá no Discord Pra quem gosta do Discord, galera Vai ter na parte... Tem a guia lá Bate-papo Vai ter aqui escrito Avisos Aí você clica lá Procura, tá? Que vai ter lá Bug do Farming Beleza? Tem bastante vídeos lá Só você caçar lá No Discord Facebook também, galera Página do Facebook Grupo do Facebook Lá é muito fácil Beleza? Você vai entrar E já vai estar lá Conteúdo em destaque Beleza? E no Telegram Telegram também Tem o Bugzera lá No Telegram Pra você Beleza, galera? Lá no Telegram Não mexe muito Tem um lá Tem três canais No Telegram, né? Um é Família Survival Pra falar de qualquer jogo Um é só de Last Day E um é o do canal Que não dá pra você comentar Nada Tá? Então nesse dia no canal Se você só quiser saber Sobre o Bug Só Você vai lá Vai estar todos lá Bem facinho pra você Beleza? Então esse aqui é o vídeo De hoje, tá? Se você não deixou o like Vai lá Assista o vídeo Beleza? Fortalece Esse bug Ele vai te fortalecer geral Tá? É um bug principal Digamos assim, né? Tem vários Né, galera? Mas esse daí É muito bom também Beleza? Vai lá Assista Fortaleça Sua conta Se você viu Que valeu a pena Você deixar o seu like No vídeo Você perder um pouquinho Do seu tempo E apertar o botão Do like Aí, né, galera? Aí você deixa o botão do like Ó Pá Dedão no botão do like Fortalece demais Né, galera? E é bem simples É tão simples Fácil, né, galera? Só pá Botãozão no like Tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau